Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para darmos continuidade a respeito do tema protocolo, suas finalidades, atividades e assim por diante. Bom, nesse vídeo trataremos aí de algumas atividades do setor de protocolo. A começar pela atividade inicial, evidentemente, que é a atividade de recebimento, tá bom? Então, bora entender um pouco mais a respeito desse assunto, tá? Sobre recebimento, bora lá. Bom, o que é o recebimento? Recebimento, pessoal, é a entrada de documentos na unidade com atribuições de protocolo ou nas demais unidades do órgão ou da entidade, tudo bem? Então, recebimento nada mais é do que a entrada dos documentos. Os documentos recebidos nas unidades com atribuições de protocolo dos órgãos e entidades da administração pública. Aqui, gente, de vez em quando vai aparecer estadual, porque eu peguei do documento que é o manual de protocolo do Estado, tá? Mas não esquenta a cabeça não, que o conceito é o mesmo válido para todos, ok? Então, os documentos recebidos nas unidades que podem ter origem interna, quando provenientes do próprio órgão ou entidade, neste caso, o recebimento de documentos poderá ser efetuado pelas unidades com atribuições de protocolo ou diretamente pelas unidades de destino, desde que essas unidades estejam interligadas por sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e informações. E também externo, quando provenientes de outros órgãos ou entidades, né? Da administração pública, não importa se é estadual, federal ou municipal, o conceito é o mesmo. Só muda aqui porque eu peguei do manual estadual, tá? Da sociedade civil, de órgãos públicos, de outros poderes, legislativo, judiciário, né? E de outros entes da federação ou provenientes do exterior. Neste caso, o recebimento de documentos de procedência externa deverá ser efetuado exclusivamente pelas unidades com atribuições de protocolo. Então, só para a gente entender melhor, quando é proveniente do próprio órgão ou entidade, chamamos de recebimento aí interno, beleza? Nada de mais, né? Exemplo, vamos supor, você trabalha no... na prefeitura X, vai na prefeitura X. Então, os documentos provenientes da prefeitura X, dos órgãos da prefeitura X, entenderemos como interno. Já, se o documento vem de outro... da prefeitura Y, por exemplo. Ah, o documento veio da prefeitura Y, o documento veio do Estado, o documento veio da União. Então, aí já é um documento externo. Ficou mais fácil agora, né? De entender. Maravilha. Vamos dar continuidade. O que mais? Rotina de recebimento. A rotina de recebimento ocorre da seguinte maneira, pessoal. Primeiro, é preciso conferir os documentos e as relações de remessa. O servidor, funcionário da unidade ali de protocolo, né? Com atribuições de protocolo, deverá conferir se o documento é destinado ao órgão ou entidade ou algum servidor funcionário e se contém os dados do remetente. Aquilo que comentei. O que que acontece na aula passada? Assim que recebe ali o documento, é preciso fazer uma checagem, né? Receber o documento, vai ter que registrar. Antes de registrar, eu preciso verificar, conferir. Ah, o documento é destinado a quem? Realmente ao nosso órgão, à entidade? Para quem vai esse documento? Qual o servidor? Qual o destino desse documento? É importante saber essas informações até para que se possa registrar essa informação. Porque o protocolo é uma ideia de setor, mas é uma ideia também de registro. Lembra? Nós podemos registrar essas informações num livro de registro ou podemos registrar essas informações no sistema, beleza? Então, são rotinas aí de recebimento, tá certo? Bom, pessoal, outra rotina aí da área de recebimento é identificar os documentos. Então, o que que acontece aqui, né? O servidor, o funcionário lá do setor de protocolo da unidade, com atribuições de protocolo, deverá identificar, dentre os documentos recebidos, os documentos oficiais, sem restrição de acesso, os ostensivos. Eu expliquei para vocês isso na aula passada. Os documentos oficiais com indicação de restrição, né? Acesso sigiloso, eu ou pessoal, tá bom? Eu ou pessoais. E documentos particulares. Lembra que eu comentei sobre isso? Aí ele vai abrir os documentos. Todos os documentos recebidos deverão ser abertos, com exceção, claro, da correspondência particular e de documentos oficiais classificados como sigilosos ou pessoais e de documentos recebidos via malote que estejam destinados às unidades descentralizadas do órgão barra entidade, tá? Eu coloquei aqui, inclusive, estou fazendo uma menção para vocês a respeito disso, ó. O agente público que tiver acesso a documentos dados, os informações, nos termos deste decreto, decreto estadual 58052, tá? É responsável pela preservação de seu sigilo, ficando sujeito às sanções administrativas, civis e penais previstas na legislação, em caso de eventual divulgação não autorizada. Os agentes responsáveis pela custódia de documentos e informações sigilosas sujeitam às normas referentes ao sigilo profissional, em razão do ofício e ao seu código de ética profissional, sem prejuízo das sanções legais. O que isso significa? Significa dizer que você, claro, tem que tomar todo o cuidado, você tem que proteger as informações sigilosas. Só deixar claro, aqui a referência, eu coloquei o decreto estadual 58052, que é um decreto do estado de São Paulo, mas isso também tem na lei de acesso à informação, tá? Ou seja, também é algo ligado a todos os documentos, em todos os órgãos. Aqui é só uma referência, é só para você ter uma ideia de referência legal, mas a gente encontra isso como referência federal, municipal também, tá? Nos decretos, nas leis ligadas à informação, a documentos, beleza? Então, assim, o agente público, ele passa a ser o responsável pela proteção, pela preservação dos documentos sigilosos. Você pode ter acesso a um documento sigiloso, então você tem que proteger esse documento. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, também outras, né, rotinas aí do recebimento. Receber, recusar ou devolver documentos. Receber os documentos, quando não houver nenhuma irregularidade com as informações dos documentos e de suas respectivas relações de remessa, neste caso, o servidor funcionário deverá atestar o recebimento pela aposição de relógio datador, carimbo datador, anotação a caneta ou registro em sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e informações. Ou seja, ele está ali reconhecendo, fazendo um recebimento e anotando os dados, que horário que ele recebeu aquele documento, tá? Ele vai ter um carimbo, vai ter alguma coisa ali para registrar aquilo. Recusar os documentos, quando o documento não houver sido enviado fisicamente, aí ele pode recusar os documentos. Ou devolver os documentos, quando houver, quer dizer, ele recebeu ali, exemplo, chegou lá uma correspondência e naquela correspondência não estava o documento, um erro, né, de alguém que encaminhou. Devolver os documentos, quando houver alguma irregularidade que não seja passível de regularização pela unidade com atribuições aí de protocolo, tá? Exemplos, dano físico no documento, ausência de identificação do remetente, eu, o destinatário, ausência do número de processo, expediente, entre outros, tá? Aí nós temos uma outra rotina que quer encaminhar os documentos. Encaminhar os documentos para o registro, quando se tratar de documentos oficiais, inclusive os segilosos, tem que registrar, e para o destinatário. Ou seja, os documentos precisam ser encaminhados, né? Sem serem registrados, quando se tratar de panfletos, folder, revistas, livros e jornais, recebidos em decorrência do exercício das funções do órgão ou entidade, que não sejam anexos de algum tipo de documento oficial, como o memorando, o ofício e assim por diante, tá bom? Aqui tem algumas referências, né? Fica vedada na recepção dos documentos por órgãos e entidades, da administração direta, ou tá aqui, que é fundacional, né? A exigência de reconhecimento de firmas ou de autenticação de cópias. Não tem mais essa necessidade, assim, de ter que estar reconhecido, tem que estar autenticado, tá bom? Então, tá no decreto aí que eu peguei como base, decreto 52658, mas tem outros também, beleza? Bom, outra atividade pessoal do setor de protocolo é o registro, outra atividade importante, registro. Vamos ver aqui alguns conceitos relacionados. O registro é a inserção sistemática e padronizada, tá? Dos documentos produzidos, recebidos ou acumulados pelo órgão ou entidade em sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e informações, com o objetivo de indicar sua existência oficial, controlar o seu trâmite, a sua localização, desde sua produção ou recebimento, até a sua destinação final, que pode ser eliminação ou guarda permanente. Então, veja, galera, que aqui, né, é justamente a ideia de você inserir os dados dos documentos que foram ali recebidos no sistema, ou num livro, né, claro, a gente pode pensar assim também. Óbvio que hoje as organizações, evidentemente, elas trabalham, né, com os documentos aí, com o sistema, claro, para ficar muito mais prático essa situação, sem sombra de dúvidas, até para que mais pessoas tenham ali acesso de maneira simultânea, se for necessário, tudo bem? Ficou claro isso para você? Maravilha! Vamos dar continuidade aqui, então. Continuando, quais são as rotinas aí de registro? Vamos lá ver, né? Bom, pesquisar antecedentes. O que é isso? O servidor funcionário deverá realizar pesquisa no sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e informações, visando encontrar informações que possam ter conexão com o documento. Possíveis informações deverão ser encaminhadas, juntamente com o documento, à autoridade competente. Somente a autoridade competente poderá avaliar a relevância da vinculação do novo documento ao documento antecedente e solicitar o seu apensamento ou incorporação. Vamos lá, só para a gente entender melhor, é o seguinte, né? Chegou um documento, eu preciso verificar, visualizar, se aquele documento tem algum antecedente, ou seja, se tem algum documento antes dele, ok, que tem vínculo. Se tiver tendo esse vínculo, evidentemente, nós vamos fazer a apensação. O que é a apensação? A apensação é a juntada desses documentos, você vai juntar, beleza? Legal. Outra rotina aqui do registro, atribuir número de protocolo. Nós estamos falando de protocolo, né? Então, precisa ter um número de protocolo. O servidor funcionário deverá atribuir número de protocolo para cada documento recebido, registrando-o no próprio documento por meio de anotação à caneta, pela utilização de etiqueta impressa, ou anexando ao documento o comprovante de protocolo emitido por sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e informações, certo? Dando continuidade, cadastrar os documentos. O servidor funcionário deverá cadastrar no sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e informações os seguintes dados do documento. Primeiro, número do protocolo. Indica a sigla do órgão, entidade, o número, o ano atribuído ao documento no momento do seu recebimento e o número, o ano, gerado pelo sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e informações quando dá sua produção. Então, tem que cadastrar o documento, né? E aí, evidentemente, você vai colocando os dados necessários. Número do protocolo, número de origem de expedientes e processos, caso tenha. Documento inicial, indica documento de arquivo que dê origem à formação de um documento composto, como é o caso do processo, expediente, prontuário ou dossiê, tá? Vai também, você vai também colocar lá, cadastrar a data do documento, indica a data da produção do documento e deverá ser expressa no formato dia, mês e ano. Solicitante, indica, né? Pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas que está enviando o documento. O solicitante não é necessariamente o interessado. E interessado, indica a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, beneficiada ou diretamente ligada à atividade ou demanda veiculada no documento. Em algumas situações, interessado e solicitante podem ser os mesmos. São informações necessárias à identificação do interessado, tá? Aqui, pessoa física, a gente vai ter o nome, o número do RG ou CPF. No caso da pessoa jurídica, a razão social ou e o número do CNPJ, tá? Vamos também ter aqui o destinatário, que indica a unidade, o servidor ou funcionário para o qual o documento está destinado. A classificação indica o código referencial numérico que associa a série documental ao seu contexto de produção e é composto das seguintes unidades de informação. Ó, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, de acordo com o decreto estadual que eu peguei aqui como referência, tá? Vamos dar uma olhada, ó. Você vai ter isso aqui. Essa numeração, que significa o órgão produtor, a função, a subfunção, a atividade e o documento, certo? Aqui no caso, ó, como exemplo, ó. Então, o primeiro número aqui, o órgão produtor, casa civil, depois você tem a função, gestão de recursos humanos, depois você tem subfunção, controle de frequência, depois você tem a atividade, registro de frequência e o documento, registro de ponto. Então, essa numeração, esse código, refere-se à classificação do documento. Olha que interessante, hein? Então, classificação indica o código referencial numérico que associa a série documental ao contexto de produção, beleza? Então, guarda esse conceito. Depois nós temos o órgão produtor. Um conceito aqui, né? Instituição, entidade juridicamente constituída e organizada, responsável pela execução de funções do Estado. Aqui, ó, o órgão produtor, tá vendo? Aqui a gente teve esse primeiro código aqui, né? Esses três dígitos, que aqui, ó, órgão produtor, casa civil, tá? Então, tá aqui, ó, o conceito, instituição, entidade juridicamente constituída e organizada. Depois nós temos o conceito de função, ó, voltando aqui para você ver. Tem aqui, ó, função. Tá aqui, ó, função, né? Conjunto de atividades que o Estado exerce para a consecução de seus objetivos, que pode ser identificada como direto ou essencial e indireto ou auxiliar. Então, por exemplo, casa civil, você tem ali a gestão de recursos humanos. Depois tem subfunção. Agrupamento de atividades afins, correspondendo cada subfunção a uma modalidade da respectiva função. Então, dentro do recurso humano, nós temos uma subfunção, que é uma atividade, né? Um controle de frequência. Certo? Agrupamento de atividades, melhor dizendo. A subfunção é agrupamento de atividades. Porque aí a gente tem atividade. Atividade é ação, encargo ou serviço decorrente do exercício de uma função que pode ser identificada como atividade e-mail ou atividade Fink. Voltar um pouquinho aqui para você visualizar. Ó, dentro do controle de frequência, nós temos um registro de frequência. Beleza? E dentro da atividade, nós temos o documento. Legal? Ó, atividade pode ser atividade e-mail, pode ser atividade Fink. Atividade e-mail é uma ação, encargo ou serviço que um órgão leva a efeito para auxiliar e viabilizar o desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na produção e acumulação de documentos de caráter instrumental e acessório. Já atividade Fink é uma ação, encargo ou serviço que um órgão leva a efeito para o efetivo desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na produção e acumulação de documentos de caráter substantivo e essencial para o seu funcionamento. Legal. E temos aqui a série documental. Conjunto de documentos do mesmo tipo, documental produzido por um mesmo órgão em decorrência do exercício de uma mesma função, subfunção e atividade que resultam de idêntica forma de produção e tramitação e obedecem a mesma temporalidade e destinação. Ou seja, além do documento, a gente pode ter uma série documental, que é um conjunto de documentos do mesmo tipo documental. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Olha só. Eu tenho aqui, assunto, seria uma série documental aqui, férias. Dentro desse assunto chamado férias, férias é a nossa série documental. Nós vamos ter três tipos documentais. Escala de férias, solicitação de abono de férias, processo de pagamento de férias e licença-prêmio em pecúnia. Você repara, então aqui, série documental. Conjunto de documentos. Escala de férias, solicitação de férias, eles têm vínculo, percebe? Deixa eu voltar aqui no conceito de novo. Conjunto de documentos do mesmo tipo documental, em decorrência do exercício da mesma função, que resultam de idêntica forma de produção. Então, você percebe? Essa situação que esses três tipos documentais têm tudo a ver com essa série documental. Então, eles estão ligados, tá? Lembrando que aqui a gente tem uma chamada tabela, tabela de temporalidade, tá? Que é uma tabela de temporalidade. Repare que aqui a gente tem prazo de guarda, ok? Prazo de guarda e a sua destinação. O documento será eliminado ou vai para a guarda permanente. Então, isso aqui é uma tabela de temporalidade, certo? O que acontece aqui? A gente tem um plano de classificação. Repare que a gente tem uma codificação. Tá vendo esse código aqui? Esse código se refere... Deixa eu voltar aqui pra você entender. Ao plano de classificação, ó. Classificação indica o código referencial que associa a série documental ao seu contexto de produção. Tá bom? E aí ele vai ter uma codificação que vai informar qual é o órgão produtor, a função, subfunção, atividade e documento. Beleza? Então, nós temos aqui, voltando, o plano de classificação e a tabela de temporalidade. Tá certo? Aqui é uma tabela de temporalidade. Quanto tempo o documento vai ficar no arquivo corrente? Então, essa primeira parte aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui é um ano, um ano e vigência. Então, isso aqui é o arquivo corrente. E aqui é o arquivo intermediário. Tá? Então, essa segunda coluna é o arquivo intermediário. A primeira coluna é o arquivo corrente. Beleza? Legal. Vamos lá. E mais uma outra situação aqui, uma outra atividade é distribuir os documentos. Quando o registro tiver sido realizado pela unidade com atribuições de protocolo, os documentos registrados deverão ser prontamente distribuídos aos seus destinatários, salvo aqueles recebidos ao final do expediente. Então, nós temos, claro, evidentemente, você recebe, né, gente? Olho no olho, peraí. Deixa eu voltar aí. Vamos lá. Você recebe os documentos, registra os documentos e, claro, distribui. Recebimento, registro e distribuição. Visualizamos aí três atividades. Agora, vamos resolver algumas questões para que vocês tenham uma noção de como que o tema pode ser abordado numa prova de concurso, tá? Bora lá? Então, deixa eu passar aqui para o próximo. Olha aí. São atividades do protocolo. Vamos lá. Alternativa. O recebimento? Bom, sim. O registro? Sim. A distribuição? Também. O controle da tramitação? Opa, também. A eliminação de documentos? Não, gente. O protocolo não elimina documentos, ok? B. O recebimento? Sim. A classificação? Beleza. A distribuição? Tudo bem. O descarte? Não. Não tem esse negócio de descarte, não. Expedição? Beleza. Dá para colocar. C. O recebimento? Ok. O registro? Ok. Avaliação e o arranjo? Cuidado. Isso aqui, aí você tem um arquivo para fazer isso, tá? D. O recebimento? Sim. O registro? Sim. A distribuição também. O controle da tramitação também. E a expedição também. Então, o gabarito nosso é a alternativa D. Fechou? Show de bola. Vamos para o próximo. São atividades do protocolo, vírgula, exceto. Alternativa A. A eliminação de documentos. B. A expedição de documentos. C. A classificação de documentos. D. O registro de documentos. Ou E. A distribuição de documentos. Gente, nós temos que marcar uma alternativa que não tem nada a ver com a atividade do protocolo. Porque aqui, ó, ele está pedindo exceto. O gabarito é a alternativa A. Eliminação de documentos. O protocolo não pode simplesmente eliminar documentos. Agora, ele vai expedir? Ele vai encaminhar? Com certeza. Ele vai classificar? Você viu que sim. Nós temos a classificação, né? Que vai ter aquele código lá de órgão produtor, função, subfunção, atividade, documento, beleza? Isso é a ideia da classificação. Ok? Registro tem? Tem. Distribuição também. Então, ficamos aqui com a alternativa A. Tudo bem? Bom, galera. É isso aí. Eu fecho mais essa aula. Espero mais uma vez ter contribuído, ter ajudado. Que você tenha entendido a respeito de recebimento, registro, distribuição. E, claro, dentro disso, classificação, entre outras coisas que nós observamos que são atividades do protocolo. Tá certo? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Tá bom? Valeu. Grande abraço. Você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas, que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, gabaritando o Prefeitura de Cotia. Uma turma que você tem curso focado em assistente administrativo, auxiliar administrativo, assistente almoxarifado e telefonista. Eu quero aproveitar, já que você chegou até aqui, e se chegou é porque gostou, não é verdade? Continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Eu quero aproveitar e mostrar as vantagens de você fazer parte da elite da aprovação, da nossa turma gabaritando Prefeitura de Cotia. Olha só, pessoal, quais são as vantagens que você terá no nosso curso preparatório. Em primeiro lugar, ao adquirir o curso, você vai receber os dados de acesso imediato, tá? Adquiriu o curso e imediatamente já recebe no seu e-mail os dados de acesso. Você terá acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Não tem limitação de visualizações e o curso fica válido para você durante um ano. Você terá no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Você também terá material em PDF das aulas. Por quê? Porque nós transformamos os slides dos professores em material em PDF, tá bom? Além disso, gente, estamos preparando também esse super bônus. Caderno de questões são questões gabaritadas, questões gabaritadas para você treinar. Milhares e milhares de questões para você treinar e, olha, show de bola isso. Você vai baixar o material, vai baixar o caderno de questões e é separado por matéria, ok? Valor especial de lançamento de R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,65. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter o link. Você vai clicar no link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. E se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar a sua dúvida que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp. Está aí o número 11 974656052. Show de bola? É isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E a gente se vê dentro da plataforma, hein? Já clica no link aí abaixo e comece a sua preparação. Valeu e até mais. Valeu e até mais.